Vamos lá para aquele momento na tua quarta-feira, para tu te atualizar do que está saindo, seja no Brasil, Estados Unidos, quais são as novidades de quadrinhos. E nesse programa, galera, sabe aquele ditado, não há o que não haja? É, então, nesse vídeo tu vai entender por que ele é justo. A gente começa com a saga do clone. Sim, essa semana a Panini está trazendo de volta esse, dá para chamar de clássico do Homem-Aranha? Eu acho que dá. É uma história que ela foi tão mal falada, fez tanto barulho ao mesmo tempo, que meio que a balança se inverteu a ponto de hoje ser algo que merece sair, merece ser debatido entre os leitores. Aqui estão as duas edições da Panini, elas saíram praticamente simultâneas. Na verdade, para algumas pessoas, chegou primeiro o volume 2. Eu já falei aqui no canal que, por pior que seja o quadrinho, ele foi marcante o suficiente para as pessoas quererem viver a saga do clone. E eu vou testemunhar, são 18 volumes ao todo para a Panini publicar, e vamos lá a uma pequena aula de história. Nos anos 70, a Marvel publicou a chamada Saga Original do Clone, onde o Peter encontra um clone, aparentemente esse clone morre no final lá da história. E aí nos anos 90, a Marvel resolve resgatar a ideia do clone. O grande problema desse evento foi o sucesso. Bombou, bombou, bombou o suficiente para eles irem esticando, esticando a saga do clone, e aí virou uma bagunça. E tu quer saber o tamanho dessa bagunça? Lá fora, tem um site que fez uma métrica. São 164 edições originais norte-americanas, algumas duplas para fechar toda a saga do clone. Foram mais de dois anos de publicação pela Marvel. A princípio, a Panini deve publicar em 18 edições, então deve dar alguma coisa como um ano e meio. Isso se a Panini for publicar tudo, porque tem a fase Peter Parker e tem a fase Ben Reilly. Recado do nosso redator, Érico Assis. Se você vai colecionar, saiba do seguinte. É ruim, 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 muito ruim. Essa semana também a Panini está publicando The Walking Dead edição número 13, que não tem nada tão especial, especificamente sobre esse volume, vocês devem estar sabendo que a Panini está republicando os compilados de The Walking Dead. Mas o que é interessante aqui é que essas histórias saíram originalmente em 2010, o ano em que estreou a série de TV de The Walking Dead. E nas edições originais norte-americanas, inclusive, eles publicaram os pôsteres da série. Tanto tinha ali um primeiro vislumbre de como seria Rick Grimes no live action. Pensa que naquele período ninguém tinha como ter muita noção do impacto, do fenômeno que seria The Walking Dead em série de TV. E vamos ser sinceros, as primeiras temporadas são boas. Depois que eles vão perdendo um pouco o controle, aí tem aqueles episódios longos de pessoas caminhando no meio do mato, que me cansavam muito. 2010 também foi o ano que o quadrinho ganhou o segundo Eisner. E eu gosto muito das histórias desse volume 13, porque mostram o Rick em Alexandria. Seria o último bastião da sociedade como a gente conhecia, né? Eles não têm aquela vivência que o Rick tem e isso vai criar um impacto dentro da história. Vai dar tudo errado com Alexandria? Vai. Porque a gente tá falando de The Walking Dead. Mas o legal da série não é o fato das coisas darem errado. É o como as coisas dão errado que é interessante. Pra fechar os nacionais, tem Beach Planet, volume 2, que é o... Não sei se o YouTube vai me cortar. Vamos testar, vamos ver se esse vídeo vai ter monetização. Que é o Planeta das Vagabundas. Chega pela editora Conrad. E o legal é que esse é um quadrinho que sempre foi muito elogiado, muito comentado lá fora. Levou um bom tempo pra chegar por aqui. E agora que chegou, a Conrad lança o primeiro volume no começo desse ano. Essa semana, então, eles lançam o segundo. E está nos planos deles o volume 3, que já é uma coletânea com histórias curtas. Essa HQ, pra tu ter uma ideia, ela veio antes do Orange is the New Black, né? Aquela série de sucesso da Netflix. E a ideia aqui é a gente ver um planeta, que é literalmente um planeta, que é uma prisão para mulheres. Toda mulher que não obedece ao patriarcado é enviada pra lá. E no volume 1, a gente vê uma revolta rolando nesse planeta. E aí, no volume 2, a gente vai ver as consequências dessa revolta. Os autores, que são a Kelly Sue Deconic e o Valentini De Landro. Eles deram uma pausa na série, já tem algum tempo. Mas sempre aquele sul fala que, não, vamos voltar, vamos voltar. E até agora, Beach Planet continua parado lá fora. Lembra que eu falei no começo do vídeo que esse programa ia provar que não há o que não haja. Pois então, você deve lembrar que nos anos 80, a DC promoveu uma votação entre os leitores pra saber se o Robin morria ou não nas mãos do Coringa. O Robin Jason Todd, o segundo Robin. E a galera resolveu votar pelo sacrifício daquele jovem garoto. Só que nessa época, eles chegaram a produzir duas edições. Uma com o Robin morto e uma com ele vivo, dependendo ali da votação da galera. E aí, no final do ano passado, a DC finalmente publicou o que seria o gibi que o Jason Todd sobrevive. E aí, essa semana, eles estão lançando o que seria pegar o bagaço da laranja e chupar até, sei lá, não sobrar nada. Dos cofres da DC, Morte em Família, Robin Vivo nº 1. Sim, a gente vai acompanhar uma publicação onde o Robin sobrevive. Segundo o preview, o Coringa, inclusive, morre nas primeiras páginas desse quadrinho. A minha vontade de ler isso é tipo menos um. Cara, é o mercado norte-americano. Os caras, eles têm espaço pra lançar todo tipo de gibi. E muita gente até usa esses acontecimentos como Olha que absurdo, a DC e a Marvel só vivem de coisas do passado. Que, de certa forma, em partes isso até é verdade. Mas não por conta desse gibi. É que tem tantos gibi saindo lá fora que esse é só mais um título aleatório. Mas tem outros títulos novos, sim, saindo. Pra mim, o grande destaque é o fato da DC ter trazido de novo o Mike Minola pra ilustrar as capas, pelo menos a capa da edição nº 1 dessa nova revista. Então aí tem até a versão em preto e branco que, enfim, o Minola fez as capas dos anos 80. Então nada mais justo do que trazer o cara de volta. Nossa, às vezes parece que faz, sei lá, anos que a gente tá falando sobre essa pauta. Mas finalmente essa semana saiu X-Men nº 1 lá fora. Não é o retorno dos mutantes, né? É um relançamento dos X-Men, essa nova fase. Se chama From the Ashes e marca um recomeço, né, depois da Era Cracoa. Agora os mutantes estão na Alaska. E a equipe principal é formada pelo Ciclope, o Fera, o Psylocke, o Kid Omega, a Temper, a Magia, o Fanático e o Magneto. Parece uma equipe bem estranha. Parece, mas eu acho que pode render alguma história. Pô, Magneto, Fanático. Eu já dei uma olhada nas páginas e eu gostei muito dos desenhos. São do Ryan Stegman, o cara que fez o Venom, junto com o Donny Cates. E o roteiro é do Jed McKay. Que é meio que um faz-tudo, hoje em dia, dentro da Marvel. Lembrando que o Tom Brevoort, né, que é o novo editor, ele prometeu pelo menos um nº 1 todo mês ao longo desse ano. Ainda em julho vai ter a mensal da Fênix, o N.I.X. e a X-Force. Aí depois vem um Cane X-Men, vai ter X-Factor, Ministério da Tempestade, da Cristal, Ministério dos Sentinelas, Mística. Tem muito título mutante pra sair. Sinceramente, as equipes criativas não empolgaram tanto. Eu acho que a Marvel, na verdade, tá com alguma dificuldade, né? Porque, ok, Jed McKay é um roteirista razoável, mas não é o grande roteirista pros X-Men. A mesma coisa ali aconteceu com a Homem-Aranha, né? Agora o substituto do Zeb Wells é o Joey Kelly. Tá, vamos falar agora sobre aquele que, pra mim, pelo menos, é o projeto mais relevante pro mercado brasileiro que tá saindo lá fora. Essa semana, sim, e tem o logo de uma editora brasileira, a Braba, finalmente sendo publicada, que é uma antologia de quadrinistas brasileiros sendo publicada nos Estados Unidos. E é interessante que, tipo, sei lá, acho que 90% da galera que tá na antologia é tudo quadrinista independente daqui, e aí tem nomes como Jessica... Tô falando de Jessica, né? Agora com as festas dos Estados Unidos. A Jessica Grock, tem Amanda Miranda, tem o Chico, tem Pedro Kobiako, tem Wagner William, Paulo Crubin, Bruno Sillig, Cristina Eico, tem uma galera fazendo a Braba. Esse é um projeto que começa, ele é idealizado pelo Rafael Grampard, que passa a bola pra editora Mino, né? Eles trabalham junto com a Fantagraphics, e aí, de repente, nasce a Braba. Ok, é meio complicado de fazer uma sinopse, porque são várias e várias histórias, mas eu acho que o principal aqui é o tamanho do projeto. Eu tô muito ansioso, deve sair no começo do mês que vem a edição da Mino, né? É um lançamento razoavelmente simultâneo com o que tá saindo lá fora. O que fica esquisito, até isso gerou polêmica tem alguns meses, é o logotipo que... O logotipo da Braba é muito parecido com o logotipo da Brasa, né? Que é uma editora que publica exclusivamente quadrinho brasileiro. Talvez, quando o quadrinho for publicado por aqui, isso gere alguma confusão. Mas, gente, esse é um dos momentos que eu abro um sorriso, assim, porque eu acho que esse... Esse é um projeto que realmente tem condições de... Pô, eu acompanho essa galera, muita gente desde o começo de carreira, né? O Bruno Sillig, o Wagner William, tudo eu fui comentando no canal, né? Quando eles lançavam alguma coisa na CCXP. Mas, enfim, eu tô feliz, tá? Eu tô feliz pelo que isso pode representar pro quadrinho brasileiro. E tu aí do outro lado, tá feliz? Assim como eu, tu pretende acompanhar a saga do Clone? Eu vou ver se faço um vídeo amanhã ou sexta, no máximo, pra falar do quadrinho com detalhes. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.